Você chega com esse jeito No mundo da lua Meu coração envolvido Querendo ter você aqui É bela como a natureza Mas tá se achando Feito uma criança indefesa Estou sempre chorando Tá pesando demais Me tirando a paz Me faz sempre juras de amor Esse teu jeito de sentir prazer Quando tudo vai acontecer Você foge de mim Fogir de mim Pode fugir de mim Que eu vou ficar aqui O jogo ainda não acabou Não acabou não Pode ir Que eu vou ficar aqui Um dia vai quebrar a cara E aprender a dar valor Tá pesando demais Me tirando a paz Me faz Me faz sempre juras de amor Esse teu jeito de sentir prazer Quando tudo vai acontecer Você foge de mim Você foge de mim Fogir de mim Fogir de mim Pode fugir de mim Que eu vou ficar aqui O jogo ainda não acabou Não acabou não Pode ir Que eu vou ficar aqui Um dia vai quebrar a cara E aprender a dar valor Fogir de mim Pode fugir de mim Que eu vou ficar aqui O jogo ainda não acabou Não acabou não Pode ir Que eu vou ficar aqui Um dia vai quebrar a cara E aprender a dar valor Você chega com esse jeito Só pra me provocar Yeah Amém